Dois do só Dois do só Ah, acho que tem três Ah, acho que tem três Tem um posto aqui Peraí pra tancar do cachorro Tão fightando? Tem Tem cara aqui comigo 33 white Matei Eu tenho um guardo pro céu Agora foi Tem cara comigo, eu acho Você consegue vir Tô até na box aqui, Dyrton Comigo Calma, tu usou o imposto pra cima Estourei um Boa O outro tomou 50 white Nossa, eu bora nossa kill Eu bora minha kill Estou estourado, o outro aqui no low É, eu tô fechado aqui Com você Comigo Isso, velho Tem outra Trás 98 white Nossa, eu errei tudo, velho Estou chegando Comigo Nossa, tô sozinha Aí tem mais cara chegando Aí tem mais cara chegando Filho 3 white Tem a box comigo aqui Matei um cara voando Ele tá aqui na frente São dois Noventa e um Noventa e um Peraí Vem Isso é o meu tiro, velho Eu tenho o Mets Eu tenho o Mets, eu tenho o Mets, Deus Vem pra mim Boa Eu já tenho o Mets Matei Boa Tem quatro bagulho pra jogar, lembra? Nossa, pão correto Quanto que eu vou Jogar ali é putaria Nossa, joga que eles se estouraram Joga que eles se estouraram Nossa, eu tenho nossa granada também, velho Mano, tinham deitado um cara, velho Tava rilando um Matou um Boa Tem um loot aqui, ó Cuidou que cara, acho Nossa, tem muito loot ali do lobo, velho Nossa, deixa eu roubar essa porra aqui Mongral Olha o que vem Calma do Mongral Tanto esse cara quer ficar vivo Mano, só morre, tá ligado? Tô indo de grapple Deu gol Nossa, tem cara usando grapple Aqui precisa da montanha Tô de bolinha Dei muito nele Certo Boa Tem que ficar parado que tem cara lá da safe mirando, tá? Olha lá, tô mirando no C Ó, aqui derf Só metralhar eles, velho Não dá nada 36 Nossa, eu vou tacar a granada Fora as caras Tem lá Matei do raio Tava parado aqui, né? Caiu direto? Aham Ah, os cara tá vindo Matei um Meu Deus Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco Tadinha velho Tô louco aqui na tá aqui atrás a nossa não passei o cara tava aqui ó 42 estourei e a sala coragem de dano todo ele pode estar aqui escondido a nossa que bala e 70 nele também o que tá Era só um Grapper agora pra voar na cabeça dos caras Que viado cara Desceu ai com você? Uhum Destrei ele Tô muito meado Cara tinha cura? Que é nada Cadê ele? Tá ai nas boxes ai em baixo Cadê o solo? Comigo Você vai ficar impressionando ele Pelo menos na rifada Você é de boa ai? Toma ele vai pegar meu loot Pera ai Mano se quiser descer eu tenho muito mess Pra você ficar expandindo o bloco de metal aqui e me healar Tá soltou Olha eu aqui derf, quebra Nossa Ai danado Vai ser contra dois 1v1v1 Você ganha Você ganha brincadeira Umo E aí Tchau 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 Falei que... Falei que... Falei. Eu vou jogar um pouco mais de binde. Falei. Falei. Vamos lá. Caralho, véi. Tava clicando na bind de colocar trap sem querer, véi. Costume.